Eu não sei se você me ama, se você realmente me amou um dia. A única coisa que eu sei, Cristina, é que esse sentimento que você diz ter é uma doença. Vai embora. Pai, saia dessa casa. Não ouviu, Cristina? Vá arrumar suas malas e saia dessa casa. Não vou sair. Vai sair, ama, ordem! Ouviu o papai e a Cristina gritando? Sai da minha frente, Chá Débora, vou ver o que há. Não, não vá. É uma discussão de casal, não devemos intervir. Eu estou ouvindo gritos. Vamos ajudar. Não, Juliana. Eles são casados, eles que se entendam. Na época da dona Luna, essa casa era só felicidade. Eu me casei com você. Não sou como um cão sarnento que pode expulsar a ponta peste. Não, você me enganou. Inventou uma gravidez que não existia. Ora, Cristina, você não merece essa casa, não merece um vintém. A lei diz outra coisa, Rafael. Esta casa também é minha. Minha! O nosso casamento não foi consumado, Cristina. Eu nunca quis você. Aquela noite você dormiu comigo, Rafael. Não se lembra? Acordei ao seu lado, por isso pensei que estava grávida. Eu mal me lembro daquela noite, Cristina. A única coisa que me recorda é que eu bebi e tive um delírio. Eu achei que estava com a Serena, não com você. Não importa. O que vale é que aceitou publicamente que eu poderia estar grávida. Isso é o que vale para qualquer juiz. Não, Cristina. O que vale são as verdades mais íntimas. São os sentimentos. E você não tem nenhum. Ora, vai embora, Cristina. Vai embora! Se é dinheiro que você quer, faremos um acordo, um acerto, para que você tenha uma vida confortável. Não quero uma vida confortável. Quero a minha vida, Rafael. Quero esta casa. Ah, não. Ah, não. Essa casa, não. Mas não mesmo. Essa casa... Não, essa casa não. Essa casa onde eu vivi com a Luna. Essa casa onde eu quero viver com a Serena. Ah, já fez planos com você. E ainda me acusa, Rafael. Eu sempre amei a Serena e você sabe disso. Ela é a Luna que voltou como Serena. Mas você não entende. Não é, Cristina? Você não entende. Você não sabe o que é ter bons sentimentos. Você só conhece as mentiras, as falsidades. Eu sempre te amei. Sempre fui louca por você. E você só me desprezou. Não saio daqui, Rafael. Sou sua mulher. Tente me tirar a força desta casa. E qualquer juiz me dará ganho de causa. Essa casa nunca será sua. Nem essa casa, nem as recordações que estão nela. Você nunca vai ter essa casa. Nunca. Não é só esta casa que eu quero, Rafael. Quero a vida que a Luna teve. Quero a vida que você está disposto a dar para a Serena. Eu quero a vida delas, não a minha, cheia de amarguras. Não saio. Ficarei aqui. Onde está a vida que eu sempre quis. Cristina, eu ouvi. Não deve querer uma vida que não é sua. Quem é você para se meter na minha vida, Felipe? Eu gosto de você. Tenho enorme gratidão por ter me criado. Sempre disse que eu fui fria com você. Sim, mas a gratidão existe. Eu não quero o seu mal. Pois saiba, Felipe, não sou fria. Pelo contrário, sou uma mulher de sangue ardente. Só que nunca gostei de você. Não passava de um moleque babão. Sempre chorando pela falta da mãe. E pelo descaso do pai. Seu pai nunca deu muita importância a você. Isso não é verdade. Papai sempre me amou. Seu pai pouco se importou com você. Cristina, eu pensei que gostava de mim. Não seja ridículo, Felipe. Eu só te suportava porque eu queria me casar com seu pai. Mas agora eu não preciso mais mentir. Seu pai quer me expulsar desta casa, mas eu não saio. Não saio. Cristina está indo longe demais. Mas me acusam por mentir, mamãe. Pois será pior agora. Quando eu disser a verdade. Eu nunca gostei de você, Felipe. Nem eu. Nem o seu pai. Ninguém nunca gostou de você. Ah, Cristina, eu acho que você exagerou. Mamãe, tenho que ser forte agora ou seremos expulsas. Não. Não, Cristina, não podemos sair daqui. Daqui eu só saio quando tiver terminada a minha vingança. Eu vou acabar com o Rafael. Então, aceitou o meu plano? Vamos acabar com o Rafael? Antes, ele terá que sentir o gosto amargo do arrependimento. Tchau. Tchau.